Oi, pessoal! Tudo bem? Que bom! Então, olha só! Nós vamos iniciar mais uma aula de português agora, né? Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio, tá? E nós temos pra começar a nossa correção do homework de ontem, né? Ontem a gente estudou um pouquinho sobre a família do B e nós temos a correção do homework pra fazer, tá? Na correção do homework, nós temos aí as palavrinhas, estão vendo aí? Com B, né? A família do B, Bá, Beb, Bó, Bú. Então, pelo que eu vi das atividades que vocês mandaram, tá? Belezinha! Vocês fizeram certinho, tá? O traçado da letrinha cursiva, tá? Belezinha! Então, nós temos a família do B de letra cursiva maiúscula e a família do B de letra cursiva minúscula, tá bom? E essas atividades que vocês fizeram, né? Da maiúscula e da minúscula, a família do B, ficou belezinha pelo que eu vi. Daí, na atividade 2, vocês teriam aí que primeiro, né? Circular as palavras que aparecem lá no textinho da bota do bode, tá? Tá? Então, as palavrinhas são bota, era só circular aqui, bota e copiar na linha de baixo, bota, tá? Quem copiou todas as palavrinhas, as três palavrinhas, bala, bota e bolo, não tem problema. É um treino da letra cursiva, então não tem problema. O mais importante é ter circulado a palavrinha certa, tá? Na linha de baixo, nós tínhamos bola, bode e bóia. Então, as palavras certas que aparecem no poeminha são bode e bota, tá? Então, só teria que copiar essas duas. Quem também copiou a linha inteira, não tem problema. É uma maneira da gente estar treinando a letrinha cursiva, tá bom? Ótimo! Então, olha, pra nossa aula de hoje, nós vamos conhecer uma família diferente, tá? A família é do Cacocu, tá? Então, nós vamos direto pra página 52, que é a unidade 6 do nosso livro de português, tá? Pra começar, vocês vão ouvir aí, a Pro tá mandando um videozinho junto, pra vocês ouvirem a música que se chama A Casa, de Vinícius de Moraes. Com certeza, vocês já conhecem, tá? É aquela musiquinha que é uma belezinha, a gente aprende a cantar de pequenininho, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Então, ela é bem legal, a Pro separou o vídeo, tem o desenhinho, tem a música, pra vocês ouvirem aí e curtir bastante, tá bom? Então, depois que ouvir a música, que assistir o desenhinho, que tem, acho que se eu não me engano, canta duas vezes até e é bem legal, bem bacana. Depois que vocês assistirem, que vocês ouvirem, aí a gente vai continuar o vídeo pra fazer as atividades, tá bom? Ou então, pode pedir pra mamãe, pro adulto que estiver acompanhando vocês, pausar o vídeo um pouquinho, aí vocês assistem, cantem junto aí, e aí a gente vai responder as perguntinhas, ok? Então, vamos lá, pra quem já assistiu, pra quem já cantou, pra quem já relembrou como que é a musiquinha, lá na página 53, nós temos umas perguntinhas. Nessas perguntinhas falam assim, por que a casa era muito engraçada? E aí, o que vocês acham? É uma casa engraçada, né? Porque como que é uma casa que não tem teto? Não tem nada? Então, se torna engraçada, né? E qual que era o endereço da casa? Lá no finalzinho, da música fala, né? Olha que engraçado. Rua dos Bobos, número zero. Né? E por último, por que que a casa, se a casa não tinha nada, por que que fala que ela era feita com muito esmero? O que que é esmero? É muito capricho, muito cuidado, né? Então, por que que a casa, se ela não tinha nada, como que ela era feita com muito capricho? Isso faz a gente pensar que é uma coisa da nossa imaginação, tá? Essa casa, será que ela existe de verdade? Ela é fruto da nossa imaginação, não é mesmo? É, isso mesmo. Então, olha só, depois que a gente pensou um pouquinho sobre essa, essa musiquinha aí, nós temos a primeira atividade, que tá mostrando a família do C, né? A família do C, a sílaba que a gente vai estudar hoje é Cá, Cô, Cú. Porque nós temos as outras, o C e o E, o C e o I, que elas entram em outra família, porque elas têm som diferente, né? Olha como que eu falo essa daqui. Cá, Cô, Cú. Agora o C com E, eu falo C. O som é diferente, não é Q, é C. O C com I, é Si. Então, apesar de serem escritas com C, elas têm outro som, por isso que elas não entram nessa família aqui, certo? Então, nessa primeira atividade, vocês vão apenas escrever essas palavras, essas sílabas, C com A, C com O, C com U, em maiúsculo e em minúsculo, tá? Com a letrinha cursiva que vocês já conhecem, a gente tá trabalhando aí. Se precisar, usa aquela folhinha que a Pro pediu pra plastificar, que lá tem o traçado da letrinha, de cada letrinha. Aqui também tem, vocês podem olhar que fica fácil, tá bom? E nesse exercício aqui, nós temos que completar o nome dos animais com a sílaba Cá, Cô ou Cú. E aí a gente tem que ler pra ver qual se encaixa. Primeiro animalzinho, olha como começa. Já e termina com Ré. Qual será a sílaba que eu devo colocar aqui? O Cá, o Cô ou o Cú? Qual que combina aqui? É o Cá. Olha lá, Já, Cá, Ré. Então, tá faltando o C com A, tá bom? Olha de baixo, eu sei como começa, mas eu não sei como termina. Vá. Qual será o animalzinho que começa com vá? Isso mesmo, é a vaca. Então, olha lá de novo, vou usar mais uma vez o C com A, tá bom? Agora aqui, olha que curioso, eu não tenho o começo da palavra, mas eu tenho o final. Que animal será que é esse que termina com Vá-lo? Olha lá, a sílaba que se encaixa aqui é o C com A, não é mesmo? Cá, Vá-lo. Certo? Aqui embaixo, olha o que eu tenho. Bruja. Qual é o animalzinho que termina com essas sílabas? Bruja. Muito bem, é a coruja. Certo? Aqui, ó, começa com Já. Mas vamos lembrar que não é uma fruta, é um animal, tá? Qual será o animal que começa com Já? Já, não sei se vocês conhecem, é uma ave. Sabe como ela se chama? Um nome curioso, ó. Jacu. Vocês já viram? Depois faz uma pesquisinha aí pra ver a imagem desse animal. É uma ave, tá bom? Depois, abaixo, ó. Elho. Que animal é esse que termina com Elho? Alguém já adivinhou aí, ó. Co-elho, tá? Embaixo, nós temos um outro animal também. Termina com Tia. Olha que curioso. O nome do animal termina com Tia. É a Cotia. Então, a gente vai usar o C com U. Certo? Por último, é só fácil, hein? Ma-ca-co. Isso mesmo. Essa todo mundo adivinhou, né? Muito bem. Virando a página, nós temos na página 54 uma cruzadinha. Tá? Aqui, a Pro não conseguiu reproduzir a cruzadinha pra vocês. Mas eu trouxe os objetos, as imagens da cruzadinha. E vou auxiliar vocês na escrita aqui. Pra gente entender como que vai ter que preencher a cruzadinha. Esse primeiro objeto. Alguém sabe como se chama? Isso mesmo. É um taco. É um taco. Tá? Isso mesmo. É um taco. E esse aqui? É um brinquedo. Tem muitas crianças que tem. É bem legal. Trabalha o raciocínio, né? Ajuda a gente a pensar melhor. É o cubo. Isso mesmo. E essa aqui? Deliciosa, né? A Proadome. Como se chama? Pipoca. Isso mesmo. Esse daqui, que eu acho que todas as meninas têm. Boneca. Certinho. E esse daqui que as mamães usam? Ficam lindonas, né? É o colar. Isso mesmo. Mais um brinquedo. Quem sabe o nome? Ele é bem legal, porque não pode deixar cair, né? Se chama peteca. Essa daqui, que a Pro usa bastante, é a caneta. Certo? Então, ó. Primeira etapa dessa atividade é colocar na cruzadinha o nome desses objetos. Tá? Tem a flechinha indicando na cruzadinha. E aí vai facilitar na hora que vocês forem escrever. Tá bom? A escrita do nome dos objetos já está aí. Feito isso, nós temos que fazer uma segunda etapa dessa atividade. Que é circular. Na própria cruzadinha, vocês vão circular as sílabas K, CO e CU que aparecem nas palavrinhas. Primeira palavrinha, olha lá. Tá, CO. Tá pedindo pra circular de verde. Então, deixa pra eu colocar um verde aqui. Eu vou lá na sílaba CO e circulo de verde. Cubo. Olha lá. C com U. Então, eu vou circular também. Pipoca. C com A. Preciso circular também. Boneca. De novo C com A. Circulo. Colar. Aqui no caso, C com O, né? Então, eu vou lá e vou circular C com O. Depois, peteca. C com A que aparece de novo. E caneta. C com A que aparece de novo. Depois que eu circulei essas três, eu tenho uma atividade que é a número 4. Na número 4, nós vamos ter que olhar na cruzadinha e pegar as palavrinhas que começam com C com A, que começam com C com O e que começam com C com U e escrever elas aqui embaixo. Tem uma linha só. Vocês vão escrever com a letrinha de mão, tá? A letrinha cursiva. Então, quando a gente olha lá na cruzadinha, uma palavrinha que começa com C com A, por exemplo, é caneta, tá? Então, a gente vai escrever caneta com letrinha de mão, tá bom? A letrinha cursiva. Depois, C com O. Nós temos o colar, tá? Então, escrever colar com a letrinha de mão. Depois, C com U, nós temos o cubo. Só escrever essas três palavrinhas de letrinha de mão. Combinado, letrinha cursiva. Certo? E aí, a Pro vai deixar pra vocês, essas atividades aí, são as nossas atividades do dia de hoje. De Homework, a Pro vai deixar pra vocês uma lista com o nome de frutas que vocês precisam completar. Com C com A, C com O ou C com U, tá bom? Então, nós temos aí uma lista, tem a imagem aí das frutas que vai auxiliar vocês na hora de preencher essa lista. E eu preciso lembrar do som da letrinha, tá bom? Então, olha só. A atividade de Homework que eu tô deixando pra vocês é da página 55, que é essa daí que vocês estão vendo na tela, tá? Aqui, fácil, fácil, mole, mole. Olha lá o nome da primeira fruta. Abacaxi. O que que tá faltando aqui, ó? A-ba-ca. Nessa daqui eu uso a letra K? Não, porque a letra K eu só vou usar pro nome de pessoas, né? Então, esse K que eu ouço o som aqui, ó, não é da letra K. É o C com A, tá bom? Então, abacaxi. Então, já sei que nessa primeira fruta, C com A. Maracuja. C com U. Tá? E por aí vocês vão fazendo. Tem caju, tem mexerica, tem carambola, caqui, coco, jabuticaba e cupuaçu. Tá bom? Então, vocês vão preencher com as sílabas. Cá, co, ou cu. E depois vocês vão pintar as frutas. Tá bom? Então, caprichem bastante nessa atividade, então. Se vocês tiverem alguma dúvida, só pedi pra mamãe mandar mensagem pra Pro, tá bom? E aí, a gente vai depois pra nossa próxima aula com mais surpresas, né? Na aula de ontem vocês tiveram a musiquinha da bolinha de sabão. Na de hoje vocês têm o vídeo do Vinícius de Moraes, a casa. E na próxima, continuam as surpresas por aí. Tá bom? Um grande beijo pra vocês. E qualquer dúvida, só chamar a Pro. Tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima aula.